A verdade é que o Miguel tá vivo. E o que eu sinto por ele também. Ah, foi como sempre era. Ele já é minha. No sentido rasteiro, claro. Ciúme de posse, né? Pertecimento natural. Caixa, casa. Porque eu te quero bem. Entendeu? Porque eu te amo. Porque eu me preocupo com você. Cadê ele? Quem? O papai é meu. Se você prefere assim. Olá! Eu prefiro assim. Olá! Você acha que eu prefiro assim? Olá! One way or another I'm gonna find you. I'm gonna get you. One way or another I'm gonna win you. I'm gonna get you, get you. One way or another I'm gonna see you. I'm gonna meet you. One day, maybe next week. One day, maybe next week. I'm gonna meet you. I'm gonna meet you. One day, maybe next week. I'm gonna meet you. I'm gonna meet you. I'm gonna meet you. And now, if the lights are all out. Oh, I will follow your boss downtown. Na cidade, na cidade Who's around Who's around Eu sempre te amei E sempre vou te amar Assim como Pra sempre Eu não vou saber o que fazer com isso Eu não vou saber o que fazer com isso Eu não vou saber o que fazer com isso Eu não vou saber o que faz com isso Eu não vou saber o que pode fazer com isso Eu não vou saber o que fazer com isso